Opa, aqui é o Rafael. Nesses vídeos que eu preparei com carinho, eu vou te mostrar através de casos práticos, porque agora é o melhor momento para advogar em Previdenciário nos últimos 20 anos. E como que com alguns pedidos simples e prestando atenção em erros comuns, é possível salvar muito dinheiro e ter sucesso no Previdenciário, seja você um advogado iniciante ou experiente. O que eu vou te mostrar aqui são sacadas práticas, usadas pelo advogado especialista com um ano de experiência. Você vai ver que é um conhecimento que poderia demorar anos para você adquirir sozinho, através de erros e acertos. Mas antes de mostrar tudo isso passo a passo, deixa eu explicar como o Direito Previdenciário mudou a minha vida e porque eu acredito que esse momento de reforma é o melhor momento para estar em Previdenciário nos últimos 20 anos. Eu sei na pele o que é passar por esse momento de reforma. Há 20 anos, a minha mãe mudou a vida dela, da família dela e de milhares de famílias. A minha mãe veio do sítio, foi por muitos anos boia fria e teve uma vida sofrida, passou por grandes necessidades. Mas ela sempre foi determinada. O grande objetivo dela era mudar a vida das pessoas para melhor. E mesmo com todas as dificuldades, terminando o estudo já adulta, fazendo faculdade com os filhos pequenos e sem dinheiro, ela encontrou no Previdenciário a oportunidade de mudar de vida. Hoje ela tem um escritório de sucesso no Paraná e já mudou a vida de milhares de famílias que passaram pelo escritório dela. E sabe quando ela deslanchou no Previdenciário? Bem na época da última grande reforma, lá em 98. Naquela época tinha muita gente dizendo que o Previdenciário ia acabar, mas não foi isso que aconteceu. Lá em 98 foi um período de ouro e é fácil você ver isso hoje. Se você parar pra pensar um pouco, vai perceber que quase todos os grandes escritórios previdenciários começaram na última grande reforma. Isso não é nenhuma coincidência. Hoje também tem muita gente falando que o Previdenciário vai acabar. E eu não acredito em nada disso. E por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque pelo que eu vejo nos quatro escritórios da minha família, pelos e-mails que eu recebo e por todos os cálculos que são feitos no cálculo jurídico, essa discussão sobre a reforma faz esse ser o melhor momento nos últimos 20 anos pra advogar em Previdenciário e pra ganhar dinheiro com isso. Mas não é só isso, não. Na verdade, isso é o que menos importa agora. Porque além de ganhar muito, quem atuar no Previdenciário agora vai poder salvar vidas. Sim, o advogado previdenciário salva vidas. Quem já atuou na área sabe que dinheiro nenhum é melhor do que saber que você conseguiu a aposentadoria que o seu cliente merecia. E saber que, por sua causa, a família dele vai ter uma condição melhor e vai poder realizar sonhos. Na minha visão, esse é o momento de cumprir o legado do advogado previdenciário. Garantir que as pessoas estão recebendo seus direitos. Advogar em Previdenciário é um trabalho nobre. E hoje eu posso afirmar tranquilamente que não importa em qual nicho do Previdenciário você atua ou quer atuar, todos eles são muito rentáveis. Benefícios por incapacidade, aposentadorias, regime próprio, custeio previdenciário, cálculos. O que todos esses nichos têm em comum é que nenhum deles tem advogado suficiente pra atender toda a demanda. Quero te dar um exemplo de uma causa simples, pra você entender o impacto que o advogado tem numa vida. Quando você atua com aposentadorias, por exemplo. Você salva pessoas que, sem um advogado, jogariam anos de trabalho no lixo. E não teriam a aposentadoria que merecem. Por isso, você tem que prestar muita atenção nos pedidos que você fez e nos cálculos previdenciários. O impacto na vida da pessoa é enorme. O principal cliente desse nicho é aquele que tem algum período que normalmente é indeferido no INSS. São clientes que têm períodos com atividade especial, como metalúrgico, médico, enfermeiro, eletricitário, vigilantes, motoristas. Só que é muita gente. Mas é muita gente mesmo. Ou ainda quem trabalhou com um período no meio rural ou com pesca artesanal, principalmente nos períodos anteriores a 91. E eu vou te contar algo que talvez você já tenha percebido, ou já tenha estudado até. Mas a migração de pessoas da zona rural pra zona urbana foi intensa nas décadas de 80 e 90. Só que se encaixam muitos brasileiros. E também tem quem trabalhou sem carteira registrada ou ainda teve uma sentença trabalhista. Todas as pessoas perdem muito dinheiro sem um advogado previdenciário. E esse é só o básico do direito previdenciário. Mas esse básico é o que mais vai ajudar pessoas e o que vai te dar um retorno certo agora. Pra você entender exatamente do que eu tô falando, eu vou te dar um exemplo típico em um escritório previdenciário. O caso do José. O José foi até o seu escritório e você logo viu que ele veio do meio rural. Lembra aquele caso antes de 91? E também trabalhou como metalúrgico. José trabalhou 6 anos na lavoura. Trabalhava de manhã e de tarde. E conseguiu estudar naquela época só até a quarta série. E também trabalhou 10 anos em metalúrgicas. E o que pode significar um adicional de 4 anos de tempo de contribuição. Por causa da insalubridade dele. Tudo isso dá um total de 10 anos de tempo de contribuição. Que o INSS raramente concede sem o acompanhamento de um advogado previdenciário. Agora imagine você, previdenciarista de sucesso. Que com as dicas que eu vou te mostrar, você vai lá e consegue o melhor benefício pro José. E reconhece todos os 10 anos de tempo de contribuição pra ele. Quanto que é seu trabalho? Esses 10 anos de tempo de contribuição valem pra José. Você tem ideia? Isso é algo que poucos advogados param pra pensar. E pra responder, não vou nem considerar toda a felicidade e paz que você levou pra ele e pra família dele. Vou mostrar só os números. Se José recebeu uma aposentadoria de 2 mil reais. 10 anos com essa aposentadoria, significa que o seu trabalho vai trazer pra família de José 260 mil reais. E aqui eu não tô contando juros, correção monetária, atualizações anuais. Esse é o valor bruto mesmo. Se não fosse você, ele iria se aposentar só 10 anos mais tarde e não ia receber nada disso. Eu posso te garantir, 260 mil reais podem mudar a vida da família do José. Não tenha dúvida, você salvou a vida dessa pessoa. E um processo como um desses, como o de José, se durar só 2 anos, representam 24 mil reais de honorários pra você. Isso que nem tô falando de casos de aposentadoria especial, que duram muito mais e tem uma RMI bem maior. Vou te dar um exemplo de uma advogada que tá começando no previdenciário e usa o cálculo jurídico pra fazer seus cálculos. Esses dias eu liguei pra ela e conversamos uns 30 minutos. Descobri que fazendo os cálculos no CJ, ela descobriu que o seu cliente tinha direito a uma revisão, convertendo de aposentadoria por tempo de contribuição pra aposentadoria especial. Esse processo vai começar partindo de 160 mil reais de atrasados. É uma ação que vai dar pelo menos 60 mil reais de honorários contratuais. Eu fiquei super feliz com ela. É muito bom ver quem advoga previdenciário, tá tendo sucesso e ainda tá ajudando muita gente. Sabe uma coisa fundamental pra você aproveitar ao máximo os seus processos previdenciários? Fazer as perguntas certas. Isso foi algo que eu aprendi com a Melissa Foma. Aliás, a doutora Melissa vai dar um curso exclusivo pra quem conseguir uma das 500 vagas pro cálculo jurídico, quando elas abrirem daqui a alguns dias, no dia 18 a 21 de julho. As perguntas certas vão fazer duas coisas pra você. Descobrir oportunidades escondidas, é mais dinheiro pra você e pro seu cliente, e gerar mais indicações pro seu escritório. Já vou te explicar o porquê disso. Existem seis perguntas essenciais, e perguntas que salvam muitos processos previdenciários. A primeira pergunta que você deve fazer pro seu cliente, assim que ele senta na sua frente, é Você já pediu algum benefício no INSS? Essa é uma pergunta simples, mas que pode te dar muito dinheiro. Primeiro, ela evita que você ignore benefícios na contagem da carência ou no tempo de contribuição. Segundo, ela faz você descobrir processos administrativos antigos. O processo administrativo antigo pode significar uma DIP que vai te dar muito mais atrasados e talvez até uma RMI maior pro seu cliente. Você ganha mais e o teu cliente também. A segunda pergunta pregatória é Você já entrou com algum processo na justiça contra o INSS? Evite trabalhar em vão. Muitas vezes o seu cliente já perdeu um processo judicial, ou não faz sentido entrar com um novo processo. Ou ele tem um ponto que já foi discutido judicialmente, e agora você precisa saber desse ponto. Isso não quer dizer que só porque ele já teve um processo judicial que não vale a pena fechar esse contrato. É apenas um ponto de atenção que deve ser muito bem observado e que pode salvar um tempo precioso. Assim, você não corre o risco de fazer todo o trabalho da petição inicial, analisar os documentos e descobrir que no final ele já tem um processo de assinamento e você não podia fazer nada. A terceira pergunta tente a ser ignorada por advogados previdenciários desavisados. Pergunte pra ele Você já teve mais de um PIS? Quem tá começando o previdenciário, muitas vezes não vê o valor dessa pergunta. É normal o cliente ter mais de um PIS. E se você não olhar cada um deles, é fácil algum período passar despercebido. É comum você perder alguns meses, ou até anos, se você não fizer essa pergunta. E tenha em mente, cada mês que você perde é um mês a mais que o teu cliente vai ter que trabalhar. No caso do José que eu te falei, perder três meses pode significar seis mil reais. A quarta pergunta é Você já trabalhou sem registro na carteira? Essa pergunta é reveladora. Ganhe muito dinheiro pro seu cliente e pra você, descobrindo períodos que não estão no Quinis e nem na carteira de trabalho dele, mas podem ser reconhecidos judicialmente. Esses períodos, muitas vezes, são o que falta pra conseguir aquela aposentadoria por pontos, sem fator previdenciário, ou dá aquele aumentado no fator previdenciário, ou até mesmo é o que faltava pra conseguir a aposentadoria do seu cliente. E tirar o fator previdenciário pode significar uma aposentadoria, muitas vezes, o dobro pro seu cliente. E pra você também. E você já sabe que é normal o brasileiro trabalhar anos sem registro em carteira. E que muitos desses anos podem ser reconhecidos pra fins previdenciários. Mas lembre-se, a justiça previdenciária é a justiça competente pra reconhecer esse vínculo pra ele se aposentar. Eu sei, pode parecer óbvio, mas eu vejo muita gente entrando com reclamatórios trabalhistas pra reconhecer períodos previdenciários. Esse não é o caminho certo. A reclamatória trabalhista pode ser início de prova pro processo previdenciário. Mas ela não é a prova absoluta. Mesmo que tenha sido transitado um julgado lá no Rio Trabalhista. Ou que tenha sido recolhido as contribuições sociais lá. A quinta pergunta é, você já trabalhou com atividade insalubre? Com essa pergunta, é possível descobrir períodos especiais escondidos. Que podem, assim como a última, dobrar o valor da aposentadoria do seu cliente. Pra você ter ideia, o poder dessa pergunta, eu já ouvi casos que só ela, só ela, fez aumentar os atrasados de um cliente em mais de 80 mil reais. Faça essa pergunta mesmo se você tiver toda a documentação de PPP e LTCAT. É normal que essa documentação esteja errada ou até incompleta. Seu cliente pode ter trabalhado com insalubridade ou periculosidade, mas o documento PPP não está certo. Então é o teu papel descobrir isso. E acontece muito, viu? Mais uma coisa. Quando você perguntar isso, explique pra ele o que é periculosidade e insalubridade. Dê exemplos. Ou faça perguntas indiretas, que também é legal. Você já trabalhou com barulho alto? Com graxa? Com eletricidade? Se ele responder que sim, vale a pena investigar se não tem um período especial. A sexta pergunta é Você já trabalhou no meio rural? Não tem medo de fazer essa pergunta não. Você nunca sabe de onde o seu cliente veio e como era o passado dele. Isso vai te ajudar a descobrir se o seu cliente trabalhava ou não em regime de economia familiar, pra poder averbar o período antes de 91 mesmo sem contribuição, ou após 91, indenizando as contribuições. Essas perguntas são muito importantes, mesmo que seu cliente tenha sido assalariado no meio rural, pois determina a exata situação do trabalho dele naquela época. E não deixe de perguntar isso, mesmo se ele já completar todo o período pra aposentadoria por tempo de contribuição dele. Esse adicional pode ser a gordurinha no processo, ou pode significar uma aposentadoria maior pra ele por pontos, sem o fator previdenciário. O mais importante é você nunca assumir que ele vai te falar tudo isso sem você perguntar. Perfeito. Com isso você já sabe as perguntas principais de um atendimento previdenciário, e que tem o poder de descobrir direitos escondidos e aumentar o seu sucesso no direito previdenciário. Mas baixe também a ficha de entrevista comentada que o cálculo jurídico está dando de presente. Ela vai no detalhe de cada uma dessas perguntas. O link está em algum lugar dessa página, e mais de 12 mil pessoas já baixaram. Agora eu vou te contar o duplo efeito dessas perguntas pro seu cliente. O primeiro efeito, que você já sabe, é encontrar os direitos escondidos que eu te falei agora pros seus clientes. O segundo efeito, que quase nenhum advogado sabe, mas é tão importante quanto o primeiro? Bom, o segundo efeito é fazer o seu cliente confiar e gostar mais do seu trabalho. Como assim, Rafael? Meu cliente vai gostar mais de mim porque eu fiz essas perguntas pra ele? É exatamente isso. Sempre que as pessoas fazem perguntas pra gente, a gente percebe isso como interesse, mesmo que de forma inconsciente. E passa a confiar mais e gostar mais daquela pessoa. Quer um exemplo fácil de perceber? Imagina que você vai em dois médicos. Primeiro você entra na consulta, ele olha os seus exames, não troca uma palavra com você, e te dá uma receita e um atestado. Já no segundo médico, ele olha os seus exames, conversa com você, faz perguntas sobre sua saúde, quer saber o que está incomodando, e no final ele dá a mesma receita e o mesmo atestado. O resultado pode parecer o mesmo, mas provavelmente você vai gostar e recomendar muito mais o médico que te fez perguntas e se interessou por você. E é a mesma coisa pro cliente de um escritório de advocacia. As perguntas vão fazer ele te indicar muito mais. E isso é comprovado, além de mostrar muito profissionalismo. E você não precisa ser nenhum advogado super experiente pra começar a usar isso ainda hoje. Na verdade, quando você começar a fazer essas perguntas nos seus atendimentos, você já vai estar na frente de 90% dos advogados previdenciários do Brasil. E tem gente por aí que acha besteira fazer essa entrevista. Diz que não estará esse tanto resultado assim. Mas eu não me importo. Sei dos resultados valiosos que ela traz e como ela ajuda a encher o escritório de clientes por indicação. No próximo vídeo, eu vou te mostrar pedidos indispensáveis que todo advogado previdenciário de sucesso tem que saber. Esses pedidos previdenciários são perfeitos se você está começando do zero, se você ainda não tem cliente ou se você quer aumentar a qualidade e rentabilidade das suas ações previdenciárias. Algum deles pode ser feito mesmo se a sessão já estiver em andamento. Com esses pedidos, você vai ter resultados extraordinários, prestando atenção em detalhes que advogados por aí simplesmente ignoram. Mas por enquanto, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é, baixe a ficha de atendimento que eu deixei em algum lugar dessa página para você. Dê uma boa olhadinha nela. Nessa ficha tem todas as perguntas que eu mostrei nesse vídeo e outras ainda mais detalhadas para você descobrir cada direito previdenciário do seu cliente. Eu tive o cuidado de comentar cada uma das perguntas da ficha para você aumentar ao máximo os ganhos do seu escritório. A segunda coisa que eu quero te pedir é rola essa página para baixo e deixe um comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo do workshop. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. Então é isso aí. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.